Mais uma vez aqui no município de Nossa Senhora de Lourdes, nós estamos aqui na sede da prefeitura do gabinete do prefeito constitucional Laerte, que está aqui ao nosso lado. Laerte, nós conversávamos aqui antes do início dessa entrevista sobre justamente essa luta, né, o dia a dia, a vontade de fazer mais. Então, iniciando a entrevista, Laerte, essa pergunta que eu estou fazendo a todos os prefeitos que eu entrevisto é com relação ao resultado da eleição. Como você espera, prefeito, o relacionamento com o governo do Estado e com o governo federal? A relação entre os governos é com o resultado dessas eleições? O que você espera de futuro com relação a Nossa Senhora de Lourdes? Bem, aqui no município de Lourdes, eu estou até suspeito de dizer que eu vou ter em Fabio Miettel duas vezes para o federal, duas vezes para o governador, Fabio para mim é meio que seu irmão. E presidente da república, a gente nunca tem direito de falar com ele, né, a gente tem uma certeza que os deputados conseguirão emendas parlamentares para desenvolver o nosso município. Prefeito, e com a Câmara Municipal aqui em Lourdes? Existe sintonia, são poderes autônomos, claro, mas existe também união aqui no município? Eu estou no quarto mandato, nunca tive problema com Câmara de Vereadores. Eu acho que de todos os projetos que eu já mandei para a Câmara nesse mandato, todas as votações foram por unanimidade. Se teve algum vereador que votou contra, foi em alguma sessão. Em uma sessão, mas todas são por unanimidade. Nós que andamos todo o estado do Sergipe, sobretudo na região do sertão sergipano, existe um sofrimento quase que secular que é com relação ao abastecimento de água. Existe também essa problemática aqui, prefeito? Isso é no Nordeste tudo, né, Água? Aqui mesmo, o nosso município é pequeno, eu acho que 90% das casas tem a rede de água, só que chegam em poucas. Mas chegam, mas a gente tem que, pelo menos, dois caminhões de pipa e esses dois resolvem o problema. Aqui nós não temos carro locado, não, mas tem dois que rodam aí, da assistência pessoal. Quatro vezes prefeito, claro, que conhece perfeitamente, conhece muito bem aqui os problemas do município. Bem a conta com o programa de trabalho elaborado pela prefeitura, que obras você destacaria, assim, de modo especial aqui para o portal imprensa? As já entregues, as que foram concluídas, licitadas, as que irão ser licitadas. Como você comenta, prefeito, essas ações nesse sentido? Bem, aqui não é diferente dos outros. Aqui a gente, quando constrói alguma coisa, é mais com emenda parlamentar. O governo do estado assaltou aqui, deu 10 mil metros de asfalto, deu 10 mil metros de calçamento. Temos emendas parlamentares, é um município pequeno, mas está indo bem. Graças a Deus, e Lourdes pode ter certeza que, de própria Glória, é a que mais se desenvolve Lourdes. Ao empenho da gestão também e as parcerias, né? Que estão atendendo as expectativas, não é, prefeito? É verdade, lá é ninguém, ninguém. Estamos ainda no curso do mês de fevereiro, então também, de modo especial aqui pelo portal imprensa, prefeito, uma mensagem aí para esse povo maravilhoso, que por quatro vezes, né, lhe confiou os destinos do município, uma mensagem de ano novo, que ainda estamos no início do ano, é para um futuro melhor. Eu desejo a todos os Lourdes, e como todo mundo deseja, né, que dê tudo certo, que a administração tem muita responsabilidade, para você ter ideia que é uma tradição de Lourdes. Desde quando passou a cidade, nunca fui atrasado de salário de funcionário, não sou só eu, todos que passaram aqui. Fornecedores aqui, não tem problema de dizer que tem nada a receber. Então é isso, ainda hoje, negociei com Sintese, não dei o percentual que eles queriam, mas dei o que o município vai ter condições de dar, e digo, sempre saiu todo mundo satisfeito.